Música Oi, vamos peixe? Quero ir para o peixe semana que vem, hein? Aí o Tio Niquinho vai passando a rencina para depois duas mãos de fibra, eu quero ver se vai entrar água agora. Eu não quero moiar minhas piensas. A escassez da sua companhia e as discussões imaginárias que insistem em travar ao longo do dia. Eu sei que vão dizer, tudo tem seu tempo, isso eu sei. Mas até passar e até durar, pra recomeçar. Pega o pão pra nós. Pega o pão pra nós.